O que é o Maverick? Vamos curtir uma brincadeira, vou colocar um trechinho de uma moto aí, aí eu já determinei o nome, que é em busca de um milagre, aí vocês deixem aí no comentário qual nome vocês acham, beleza? Vai rolar o vídeo aí, rapidinho. E falando nessa menina aqui, ó, também, cara, essa aqui, poxa, tá bem judiada, problema de embreagem, já verifiquei, tá batendo caixa, tem folgas, tá... A parte interna do motor, não tô gostando do barulho, acabei de... Ó... Cara, eu acho que o trem lá de Minas Gerais, trem Maria Fumaça, faz menos barulho que essa princesa aqui. A gente vai ver o que tá acontecendo nela, beleza? Vamos dar uma geral nessa máquina. E eu vou fazer um vídeo agora, no passo a passo, desmontando ela. Aliás, eu vou soltar esse trechinho só pra vocês ficarem ligeiros dessa reforma, ok? E... Depois eu vou colocar um, o Mário pediu pra mim gravar um vídeo, é, pra saber quanto tempo leva pra desmontar uma intruder inteira. Então vamos lá, Mário, vou fazer isso pra você. Eu vou gravar depois, e a gente passa no rapidinho, só pra... Só pra mim ver, vou calcular aqui quanto tempo eu gasto pra desmontar uma moto dessa pra fazer uma reforma geral. Beleza? É isso, galera. Fica ligado que vai ter bastante vídeo dessa moto, beleza? É... Cara, se ele falar, eu esqueci o nome do nome da moto, mas tudo bem, depois a gente passa, que eu já tô ficando meio maluco já com reforma. Mas é isso aí. Tem essa, semana que vem, vem uma da Praia Grande, não esqueci. Eu esqueci só o nome do cara também da Praia Grande, mas tá anotado um caderninho ali, depois eu vejo. Ele, tá ligado que ele tá sempre assistindo os vídeos aí, pode deixar que eu não esqueci da sua moto pra semana que vem. E a do seu William, né, que vai viajar dia 4 de dezembro, que já fiquei sabendo. Diga tranquilo, William, que você vai acelerar essa bagaça. Valeu, gente. Um forte abraço pra vocês. Deixa eu acelerar aqui. Deixa eu acelerar aqui.